Eu preciso de você Muito mais do que lhe quero Mas você não pode ver E também se nega a crer Que eu espero, espero O momento de lhe falar Que é bem melhor você mudar Meu sorriso se apagou Esta espera me cansou Por isso eu chamo, reclamo Não vou sofrer porque não faz sentido Nem vou viver por aí perdido Chorando, sempre pela vida chorando Eu quero ouvir uma palavra amiga Preciso ouvir antes que eu siga chamando Sempre por seu nome gritando Toda essa gente tem razão Quando diz que louco estou Caminhei por todo canto Procurei, mas no entanto Sozinho ainda estou Não vou sofrer porque não faz sentido Nem vou viver por aí perdido Chorando, sempre pela vida chorando Eu quero ouvir uma palavra amiga Preciso ouvir antes que eu siga chamando Sempre por seu nome gritando Não, 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 não Não vou sofrer porque não faz sentido Nem vou viver por aí perdido Sempre pela vida chorando Não, não, não Eu quero ouvir uma palavra amiga Preciso ouvir antes que eu siga chamando Sempre por seu nome gritando Não, 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 não